Agora os jogadores, como que vai segurar? Yuri vem nas costas, tentando ser aqui o Lurker mais eficiente do mercado. Cacerato brinca com o Tetris, vai se movimentando dentro do cimento. Enquanto vem Smokes da Charis agora pra fazer o redomínio. Podem clicar na C4, mas eles não tem defesa kit. Isso vai muito contra eles. Vai desarmando o Bell Drunk com rejeito. Vini, segurando o spray, não conseguiu levar ninguém. Cacerato agora vai se complicando. Yuri busca um, busca um segundo. E fingiu o defesa, desarmou C4. Clica de novo no Chacta agora. Olha o Yuri, já busca o terceiro. E o avanço rápido. Meu amigo Yuri! O Lurker perfeitinho! Garante um round e um ponto.